E aí zica da balada, falei pra ela valorizar, quer valorizar, agora pode chorar sua palagrama de cocodilo DJ cê voltou, pode chorar Tinha que ser o de orelha Demorou pra mim te conhecer, mas foi rápido pra te esquecer De aparência não quero viver, tchau e boa sorte pra você Eu não deixo cobra criar asa, não levo desaforo pra casa Se for pra me adiantar me abraça, mas se for pra me atrasar só vaza E tudo é um aprendizado, te exclui até do meu passado Valorize e seja valorizado, antes só do que mal acompanhado Pode chorar, lágrima de cocodilo Pode chorar, falei pra não brincar comigo Pode chorar, lágrima de cocodilo Pode chorar, e vou tocar um arrependido Pode chorar, lágrima de cocodilo Pode chorar, falei pra não brincar comigo Pode chorar, lágrima de cocodilo Pode chorar, e vou tocar um arrependido É só arritmada, figura é só pancada Sabe quem é não, porra? É o pai que dá a quebrada Ave Maria, tinha que ser o de orelha Demorou pra mim te conhecer Mas foi rápido pra te esquecer De aparência não quero viver Tchau e boa sorte pra você Eu não deixo cobra criaça Não levo desaforo pra casa Se for pra me adiantar, me abraça Mas se for pra me atrasar, só faz E tudo é um aprendizado, te exclui até do meu passado Valorize e seja valorizado, antes só do que mal acompanhado Pode chorar, lágrima de cocodilo Pode chorar, falei pra não brincar comigo Pode chorar, lágrima de cocodilo Pode chorar, e volta o cão arrependido Pode chorar, lágrima de cocodilo Pode chorar, falei pra não brincar comigo Pode chorar, recrima de cocodilo Pode chorar, e volta o cão arrependido Ave Maria, tinha que ser o de orelha Pode chorar, pode chorar, pode chorar